Começando os lances aí, o Rick Lobo Jones já no aquecimento, aí o goleiro e ele, o goleiro não sabia que eu ia fazer isso aí, aí pegou ele desprevenido, olha só o lance, ele achou que eu ia chutar normal, e vamos para a sequência, chutando agora com a perna direita, e esse é o passo, o passo do Rick Lobo Jones para Léo, deixar aí de garçom servindo, só ele e o gol. Agora vamos para mais lances aí, Henrique Lobo Jones chamando para o drible, depois toca a bola, recebeu de novo, aí vem Tony Cabeludo atrapalhando a visão do jogo, eu chutei, chutei fraco, de novo, agora eu chutei de longe, o goleiro pegou, mas eu acho que essa bola ia na trave se o goleiro não pegue, estava muito longe, esses são os lances de Henrique Lobo Jones, chamou de novo para o drible, fiquei sem ângulo e chutei, mas foi para fora, agora, às vezes eu estou tirando demais, eu estou ficando muito sem ângulo, aí a bola acabou indo para fora, vamos para mais sequência, ele tenta fazer alguma gracinha aí no depósito do tempo, dando aí a acontecer, é agora, gol do laço de Henrique Lobo Jones, os goleiros não usou nem o cheiro da bola, foi uma pancada certeira, a marca registrada de Lobo Jones, e tem que ser assim. Agora, vamos na sequência, Henrique chutou, ele ficou indignado que ele perdeu esse gol, porque ele tinha passado por dois caras, e depois, chutar para fora assim, é imperdoável, e agora, recebi essa bola aí, mas estava com o corpo sem prumo, e eu acabei, tive que chutar desse jeito, acabei pegando muito fraco na bola, em comparação do jeito que eu queria, agora, agora, um passo para Léo sozinho, na cara do gol, e perdeu o gol, olha só o lance de novo, ele deixou o Léo cara a cara sozinho, mais uma assistência de Henrique Lobo Jones, e aí, Léo acabou desperdiçando. Vamos para mais uma sequência, ele, de novo, entrega a bola para Léo, e dessa vez, Léo faz o gol. É, hoje, ele está de garçom, Henrique Lobo Jones, só ir distribuindo a bola, porque, aqui, tem que ser assim, se não fazer... Henrique Lobo, Henrique Lobo na marcação, se inscreva no canal, nosso amigo Henrique Lobo TV aí. Esse é o pessoal aí do Bamba, querendo aí... É, começou, começou, bora, bora, e volta para a partida. E volta para a partida. É isso aí, vamos embora voltar, aqui na marcação, e está difícil, aqui nesse momento, ninguém vai ajudar Marcelão ali, mas, fazer o que? Eu não entendi, foi nada nesse lance, olha o que vai acontecer, o que é isso? Ai, 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 eu não entendi, foi nada. De novo, eu estou errando a pontaria, o pé está descalibrado, olha só, está descalibrado esse pé, tem que calibrar ele. Agora, vamos de novo, e o Tony Cabeludo na frente, moço, eu esquentei a mão do goleiro, e ó, o goleiro defendeu a bola, e o Tony Cabeludo vem passando na frente da câmara, mas, como é que pode acontecer uma coisa dessa? Henrique Lobo de Jose, de Silândia, em quadro.